A Rua 104 está bonita, com asfalto novinho, feito há dois meses, cheia de crianças que amam brincar de bola. E agora essas crianças ganharam cachorrinhos. Parece até uma história bonita, não é? Bonita e cheia de brincadeiras, mas na verdade não é. Pode jogar a bola, Lucas? Pode jogar, Davi? Pode? Eles estão prontos, mas eu não posso de jeito nenhum jogar essa bola para essas crianças pelo seguinte. Se eu chuto essa bola aqui, sabe onde ela vai parar? Toma, meu amor. Num abismo. Na verdade não é um buraco. É um abismo que a gente encontrou aqui na Rua 104. Esse abismo, um grande buraco, tirou o direito dessas crianças de brincarem de bola. E elas amam cachorro. Na mão delas tem sempre um filhotinho. Mas se esse filhotinho vier correndo para cá, bem ali, olha o perigo que eles vão encontrar. Isso aqui é um buraco, gente. Tem quase 20 metros de altura. Realmente é o que está acontecendo, né? Eles ligaram a galeria fluvial do outro bairro e desaguaram essa água aqui e ela está comendo o que tem pela frente. O restante da galeria fluvial já foi toda destruída. Um perigo muito grande para as nossas crianças e cobramos resposta das autoridades responsáveis, né? Uma situação que tira o sossego dos moradores. Estou morrendo de medo porque eu sou mãe de criança, aqui bem próximo. Eu gostaria de tomar essa alguma providência, né? Uma praga de sinalização, o mais certo é arrumar, né? É um perigo porque eu vejo a hora. Tem criança que desce ali dentro, brinca ali dentro, né? Vai que vem uma chuva dessa e a água está descendo toda ali para dentro agora. Porque eles colocaram água do setor todo para descer ali. Então já imaginou uma criança que está brincando lá uma hora dessa ou cai ali? Já era. Não tem sinalização para mostrar que a rua termina em um abismo, que só aumenta. E o tempo nublado mostra que a situação pode piorar com o volume de chuvas. A tendência dessa situação aí é ir piorando a cada chuva que vai dando. Você vê ali, ali mesmo no beral ali, já está começando a fazer uma cavidade ali. Quer dizer, vai aqueles pedacinhos, daqui a pouco vem outros. E a tendência é o peso vai empurrando. Mas como não se preocupar se durante a nossa reportagem eu mesma segurei um dos gêmeos? As crianças são assim, são inocentes e curiosas. E esta mãe já não sabe mais o que fazer. Como eu trabalho, aí eu saio de manhã já leve esse, deixando em outro setor. Aí você fica mais tranquila. Eu nem confio, geralmente deixar com a vizinha aqui, porque o tempo todo eu vou ficar preocupada. Aí eu levo para outro setor, Vila Brasília, para minha mãe ficar com eles. No passado, três crianças perderam a vida nesta mesma situação. O medo de outra tragédia tira o sono de quem mora por aqui. Tem 20 anos que eu moro aqui. Nessa erosão mesmo não aconteceu não. Mas a mesma situação e na rua acima. Que eles fizeram a mesma coisa. Eles foram arrumar, colocaram manilha, deixaram aberto, né? E veio a chuva, nessa época de chuva. Aí três crianças caíram dentro da erosão e morreram as três de uma vez. Por essa mesma situação que está aqui.